Quinta-feira, vamos saber como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador nesta última quinta-feira do ano, Dai. Bom dia pra você! Olá, Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador oferta 101 vagas de emprego, mesma quantidade que ela ofertava ontem aqui em Três Lagoas. Há oportunidades para motorista carreteiro, 40 vagas no total. Há 22 oportunidades também para viveirista florestal, 20 oportunidades para ajudante de carvoaria. Além dessas, há oportunidade também para ajudante de motorista, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações de veículos automotores, fonoaudiólogo em audiologia, líder para trabalhar na área florestal, líder de manutenção mecânica, operador de pá carregadeira, pedreiro, servente de pedreiro e promotor de vendas. Lembrando que o atendimento é das 7 até as 5 da tarde e amanhã, no dia 31, não haverá expediente aqui em Três Lagoas. A Casa do Trabalhador retorna com o atendimento à população a partir da próxima segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.